E aí, quer leitinho? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu estou de volta aqui trazendo mais um jogo perturbador, assustador, misterioso e polêmico para todos vocês. Muito bem, galera. Hoje eu acho que estamos entrando numa zona muito interessante aqui porque eu não vi absolutamente nada a respeito desse jogo aqui. Ele foi me indicado por diversos amigos lá no Discord e hoje jogaremos esse jogo tão misterioso e tão bizarro chamado Milk Inside a Bag of 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 Milk Também traduzido como leite dentro de um saco de leite dentro de um saco de leite dentro de um saco de leite dentro de um saco... Enfim, é repetido várias vezes, tá ligado? Honestamente, eu não sei o que esperar desse game aqui, mas ele me passou muito a vibe do jogo Doki Doki Literature Club Que, pra vocês que não sabem, é um dos meus jogos favoritos aqui, que inclusive zeramos aqui em primeira mão no canal. Então, nada mais justo do que trazermos este game aqui para vermos se ele realmente é bom, se ele é ruim, se ele é meme, se ele é lixo, se ele é sensacional E se ele vai ser um marco revolucionário aí no mundo dos games, tipo o Gumball.ez, tá ligado? De qualquer maneira, galera, antes de passarmos para o jogo, eu vou pedir encarecidamente para que você deixe um like muito maroto aqui nesse vídeo, tá? Para fortalecer o trabalho que a gente sempre faz nesse canal. E também, se você não está inscrito, se inscreva aqui, que a gente estará antes de tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre coisas de terror, meu consagrado. Então, dito isso, vamos partir direto para o game. Muito que bem! Estamos aqui na tela inicial da parada, tá? Temos aqui uma tela de seleção de línguas, tá? Felizmente, os caras lembraram do Brasil. Olha que bonito, velho! Temos português aqui, não sei se é português de Portugal ou se é português do Brasil, mas enfim. Vamos ver então português. E vamos ver o que dá para guardar aqui. Niki Takafi Publishing, tá? Esse jogo, ele é bem curtinho, tá ligado? E ele estava bem barato, né? E tinha eu paguei dois contos nele, ele é muito barato. F, modo janela, tela cheia, V, volume de áudio. Ok, tá? Meu volume está bom aqui, eu acredito. Ok, beleza. Me ajude a comprar leite. Ok, ok. Escreva seu nome como no pacote. Então tá. Então meu nome vai ser Jussara. Jussara, meu nobre! Bora, bora Jussara. Ah, eu não estou ouvindo nenhuma música no game. Não sei se é isso mesmo. Deixa eu dar uma verificada aqui para ver se está tudo certo. Ok, descobri a configuração de volume do jogo. Você tem que apertar o V e vai aparecer essa tela meio bizarra, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira você tem que aumentar tudo aqui. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, tá ligado? Ok, vamos lá. Nossa, que são perturbador. Vou ter que abaixar no mic aqui. Tá. Estou a caminho do mercado, treinando a minha fala. Não saio há tanto tempo que me esqueci do que as pessoas dizem quando entram no mercado. Caralho. O maluco é um personagem do Shiley Brown, velho. Estou a caminho do mercado. Opa. Com quem está falando? Cala a boca e vai. Peraí, sou eu perguntando para mim mesmo ou outra pessoa? Tá, com quem está falando? Vamos ser mal educados assim no começo do jogo, né? Deixa eu dar pelo menos uns 5 minutos que a gente é. Imagina-me como um personagem em um jogo. Quem sabe isso ajuda a organizar meus pensamentos? É, quebrando a quarta parede, bonito, né? Que jogo. Bem, você sabe. Há jogos onde é possível ver os pensamentos dos personagens, sabe? Na tela. Eu não estou compreendendo que imagem é essa que está na tela, tá ligado? Está muito bizarra, velho. Está muito bizarra, tá ligado? Mas, enfim. Então eu pensei, se alguém ler os meus pensamentos, tem que me concentrar muito para não dizer algo que eu não deveria. Haha. Estou respirando profundamente. Olá, eu gostaria... Vários pontinhos. Droga, eu me esqueci. O maluco está com... O maluco tem uma demência? De novo a gente volta nesse assunto. Vou ficar triste de novo. É minha décima nona tentativa. E ainda estou falhando. Eu mordo meus lábios com raiva. Apareceu um traço rosa ali na frente. Mas ok. Então, mais uma vez. Olá, eu gostaria de... Uau, uma palavra a mais. É, não tem outra opção. Então vamos selecionar essa. Obrigada. Estou dando o meu melhor. Pelo tom do obrigada, parece que realmente é uma menina falando. Tá ligado? Porque o agradecimento masculino é obrigado. E o agradecimento feminino é obrigada. Certo? Olha. Gabis profissões. Gabis. Quinta série. Em minha opinião, o eu desta vez foi um pouco mais longo. Você acha que este é o problema? Quem sabe? É, parece que é eu falando comigo mesmo, tá ligado? Olá, eu gostaria... Ih, gaguejou. Aff, é melhor eu não falar nada. Hahaha, perdedora. Deixe comigo. Deixe comigo. Ok. A propósito, você vem andando com seu pé esquerdo no asfalto e direito na grama por um minuto inteiro. Tá, é uma pessoa... Pelo que eu estou entendendo aqui, tá? Eu posso estar completamente enganado. É uma pessoa... Que está indo comprar alguma coisa e meio que está treinando. Eu acho que essa pessoa tem algum problema do tipo... Não sei, tá ligado? Essa pessoa tem algum problema que não consegue falar direito. Algum problema de comunicação, de socialização. Talvez, tá ligado? Oh, que... Minha perna esquerda congelou-se. Quantos passos? 50 passos no asfalto e 51 na grama. Você tem que cancelar o passo... Nossa, isso aqui é toque, velho. Mano, eu tinha muito essa porra. É bizarro, tá ligado? É muito bizarro. Eu tinha uns toques do tipo assim. Você fazia uns bagulhos assim, tipo assim. Um exemplo. Eu batia duas vezes na mesa com o braço direito. Se eu batia uma vez com a mão esquerda na mesa, eu ficava meio surtado. Eu tinha que bater duas vezes também. Você meio que cria uma necessidade de você fazer todas as coisas na mesma quantidade. Eu já passei por isso. Quando eu estava mais ou menos na sexta... Da quinta até a oitava série, mais ou menos, eu passei muito por isso. E o negócio de... Eu me identifiquei. Tá, eu me identifiquei com essa porra, velho. É bizarro. É bizarro, tá ligado? É muito bizarro. Mas como? Essa não é a primeira vez. Você foi ensinada como fazer isso. Qual é? Você é tão estúpida. É, eu vou tentar me incentivar, né? Eu não me lembro. Eu vou chorar. Vamos no início. Então. Primeiro passo. Dê um passo pra trás, deixando o seu pé exatamente como estava antes. Espera, espera. Como esse é o primeiro passo? O que mais seria? Nossa, a pessoa tá muito louca. Assim seria o quinquagésimo segundo. Mas espera, se estou indo para trás, então é o quinquagésimo. Mas isso ainda não faz muito sentido. Ok, ok. Quinquagésimo passo. Dê um passo para trás, deixando o seu pé exatamente como estava antes. Não poderia parafrasear um pouco. Caralho, velho. Pesado. Você não pode simplesmente repetir uma frase sem mudar uma única palavra. As pessoas não falam assim. Você não tem jeito. Você faz parecer que a culpa é minha. O mercado fecha em uma hora. Então realmente essa pessoa está tentando chegar no mercado para comprar leite. Eu suponho, né? Ou está tentando comprar um corpo, sei lá. Você irá se sentir muito, mas muito culpada se não comprar o leite. Tá. Então já está confirmado. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Então, está pronta? Sim, sim! Eu gentilmente mudo a posição da minha perna olhando bem para a grama espessa. Espessa, né? Quando eu entrei no mercado, eu perguntei para a primeira pessoa que encontrei. Obviamente, toda essa questão visual dos pixels bagunçados, eu creio que seja intencional. Eu acho. Já estou especulando, nem terminei o jogo. Mas eu acho que é para meio que representar a visão caótica da pessoa, tá ligado? Você percebe que é uma pessoa com problemas. Então eu acho que a visão dela meio que passa esse recado para o pessoal que está jogando também, tá ligado? Tenso. Peraí! Tem um rosto ali! Calma aí, calma aí, calma aí. Peraí, peraí. Tem um rosto aqui atrás. Você percebeu? Tem um rostinho aqui, mano. Caralho. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui, velho. Olha só. Com vocês aqui, ó. Edição ao vivo e a cores. Tá ligado? Olha que coisa bonita, velho. Deixa eu colocar a minha câmera aqui em cima. Agora vocês conseguem ver o rosto aqui, tá ligado? Tem um rosto aqui embaixo. Quando eu entrei no mercado, eu perguntei para a primeira pessoa que encontrei. Olá, eu gostaria... Caralho. Oh! Desculpe-me, mas o quê? Oh! Desculpe-me, mas o quê? Oh! Desculpe-me, mas o quê? Desculpe-me, mas o quê? Oh! Desculpe-me, mas o quê? Oh! É melhor não. Ele claramente não vai mudar as suas falas. Você corre o risco de prender-se em um símbolo sem fim. Desculpe-me, mas o quê? Oh! Desculpe-me, mas o quê? Oh! Ele está gritando cada vez mais, tá ligado? É como se tivesse uma sensação de desespero, tá ligado? Desculpe-me, mas o quê? Oh! Desculpe-me, mas o quê? Agora você percebe que ela falou mais para dentro, tá ligado? Ela se sentiu um pouco intimidada. Oh! O quê que é isso? Ela está batendo em uma árvore? O quê? Oh! O que ele está tentando te dizer? Ele está tentando me assustar, mas como ele sabe que tenho medo da letra O? Caralho, tem isso? O que há de assustador nela? Uma imagem terrível vem em minha mente assim que penso nessa letra. Eu posso mostrar e explicar não será o suficiente, mas que fique claro que isso me custará muitas células nervosas. Eu acho que a pessoa lembra de uma espécie de... Eu não sei se era um olho ou se era um void. Ou podia ser um cu gigante, né? Eu não sei, mas realmente justificado o medo, né? Bem bizarro, velho. Algo tipo isso. Então apenas ignorarei a pergunta dele. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Então apenas ignorarei a pergunta dele. O? O? Meu interlocutor treme e desentrega-se. Eu peguei uma conquista. Ô, caralho. Eu vou ter que ficar trocando essa porra toda hora, velho. Você tá me tirando, mano. Caralho, velho. Beleza, vamos aqui pra baixo agora. Ok. Tá, vamos continuar aqui. Ah, que susto. A garrafa estourou aqui. Você só repetiu o que ele disse. E funcionou. Faça isso mais vezes. Espera, eu disse que ele... Eu disse que ele se desintegrou. Mas ele se desintegrou mesmo porque nem olhei pra ele. Quando exatamente você disse isso? Agora mesmo. Sinceramente não ouvi. Você percebeu que antes tava meio que uma ideia de... Eu acho que o jogo tava tentando te passar uma ideia de uma seleção de escolhas, né? E agora você não tem escolha nenhuma. Tá ligado? Você só tá interagindo mesmo. Você só está tentando me distrair. Mas eu sei que minhas palavras apareceram na tela. Ele tá imaginando que é um jogo, obviamente. Estou parado em frente às prateleiras. Nelas há saco de leite. Saco de leite, né? Nós dois estamos aqui. E leite? Mente? Ou talvez... Ei, ei. Vai devagar. Você ainda se lembra o porquê de ter vindo aqui? Para comprar leite. Então compre. Bem aqui. Como acha que devo responder essa pergunta? Coitada, velho. Talvez com um não aqui. Não aqui. Pegue o saco de leite e vá para o caixa. Você está me dando nos nervos. Não, vamos ser pacientes. Coitado, né? Eu adivinhei a primeira frase. E por maldade você não me deu uma pausa antes da segunda. Você está tentando tomar de mim todas as minhas pequenas vitórias? Eu suspiro e puxo minha mão para pegar o leite. Ou melhor, um saco de leite dentro. Está meio pesado para mim, sendo bem honesto. Está bem... Eu explico depois. Eu explico depois. Realmente foi o que eu tô pensando. Eu suspiro e puxo minha mão para pegar o leite. Ou melhor, um saco de leite dentro. Ou melhor, um saco de leite dentro de um saco. Ou melhor, um saco de leite dentro de um saco de leite. Ou melhor, um saco de leite dentro de um saco de leite dentro de um saco. Ou melhor, um saco de leite dentro de um saco de leite dentro... Atenção, atenção. Faltam 15 minutos para o mercado fechar. Ande logo. Lembrei-me de como esses jogos são chamados. Romances visuais. É. Bem doki doki. Bem doki doki mesmo. E a propósito, lá os números são escritos por extenso. Romances visuais são piores que livros, mas lá os autores não são preguiçosos. E você também não seja. Espera, pensei que só os seus pensamentos fossem visíveis na tela. Mano, quem nunca imaginou que tava num jogo de videogame no meio da rua, tá ligado? Quem nunca imaginou, velho? Eu já tive essa experiência, velho. Não exatamente um visual novel, né? Mas, enfim. Não mais, então tome cuidado com o que diz. Hehe. Cof, cofe. De qualquer modo, você me ouviu. Eu apreço que eu terá problemas em casa. Já estou correndo. Ok. Só não tô entendendo nada. Agora parece que a música inverteu. Mano, esse jogo tá bem perturbador, tá ligado? Mas de uma forma diferente, saca? Olá, gostaria de um leite, por favor. Tá, apareceu a cara de alguém. Dá pra ver os dois olhos. Ai, caralho. Já está com você. Nossa, é tipo um alien, tá ligado? Um pescoção assim, velho. Parece um alien mesmo. Ah. Dê-me. Eu ponho um saco pesado no balcão. Claro, não só um saco, mas leite também. Olá, eu poderia tê-lo de volta, por favor? Não. Por favor. Não. Por favor, a mãe vai me jogar pela janela se eu voltar pra casa sem leite. Não. Mas por que não? Dê-me mais. Hã? Mas não tenho mais nada. Ei. O quê? Eles te odeiam. Você é patética. Pague pelo... Nossa. É, realmente. Realmente. É... Isso aqui tá retratando problemas... Problemas mentais, tá ligado? Problemas de ansiedade. Ansiedade extremamente atacada. Toque. É, definitivamente é isso, velho. Pague pelo leite, né? Mas é claro, o que eu faria sem você? Eu retiro uma nota amassada do meu bolso e entrego ao caixa. Ele começa a examiná-la de forma cuidadosa. Dois dias se passam até que ele acena com a cabeça e põe dinheiro na máquina. Dois dias... Eu acho que esses dois dias... Obviamente, não se passaram dois dias, tá? É uma forma de representar que pra pessoa aquele momento demorou muito, tá ligado? Obrigada, tchau. Pegou o leite. Ok, já foi uma vitória. Eu caminho em uma rua familiar perto de um posto de gasolina. Um saco de leite puxa a minha mão desagradavelmente. Lembrando-me das vezes que eu fiz fisioterapia. Um saco de leite puxa a minha mão? A proposta, eles me deram um saco no caixa. Então agora eu tenho um saco de leite dentro de outro saco. Hum... Aí a pessoa entra nesse looping de toque de novo. Não me entenda mal. Eu simplesmente gosto da estrutura piramidal das construções verbais. Um posto de gasolina está se aproximando. Como está se sentindo? Obrigada por perguntar. Sinto-me como um quilômetro de sorvete. E o que isso quer dizer? Como se eu fosse te contar. Um quilômetro de sorvete. Tá aí uma analogia interessante. Mas quero muito saber. Você é muito esquisita. Eu quero muito saber, né? Você não pode alimentar mais ainda a paranoia da pessoa, né? Mesmo que você seja a própria pessoa. É meio estranho isso, né? Olha, a proporção de água para leite no volume de ar ocupado por mim é em torno de 30 para 1. Concordo que não é o sorvete mais delicioso, a não ser que você queira matar a sua sede. Continuando. O caminho do mercado até o posto é uma casquinha. E o caminho do posto até a minha casa é um sorvete. Sinto que meu corpo estará por toda a parte desse caminho hoje. Isso faz de mim um enorme sorvete. É matemática simples. Ok. Eu sinto o movimento sob os meus pés. Grãos de asfalto, marcas de gasolina. Tento manter o meu equilíbrio. Como é que as pessoas se movem em algo tão irregular quanto o plano urbano? Cuidadosamente, movo minhas pernas e pés, contando cada metro do caminho que percorri. Até mesmo fecho meus olhos para me concentrar melhor. Ei, cuidado! Hã? Eu inconscientemente dou um salto para o lado. No mesmo instante, um grande urso passa por mim com ferocidade. Eita porra! Eu estou andando aqui. Eu olho ainda cambaleando para o veloz animal. Então, o animal é uma pessoa. Então, obviamente, a protagonista está vendo pessoas como animais. Tem isso, tem isso. Seus olhos... E essa música definitivamente não está ajudando nada o clima. Seus olhos vermelhos encaram-me de volta com o Scarnier. Eu estou vendo duas coisas vermelhas ali no fundo do posto. Eu não sei se é para ser isso, mas enfim. Você viu isso? Que descarado! Era um caminhão. Caralho! Ah, sério? Mas parando para pensar, existem ursos com olhos atrás de suas cabeças. Então, não era nem uma pessoa. Minha teoria já caiu por terra, tá ligado? É um caminhão mesmo. Você poderia ter morrido. Qual é? Acha mesmo que alguém mataria uma inocente garota carregando um saco de leite? Infelizmente sim, minha querida. Você é doente. O mundo é cruel e perigoso. Eu não faço parte de tal mundo. Ok. Tem uma marca rosa aqui. Parece que é uma pessoa andando. O meu caminho continua. Se pensar bem, o caminho do mercado tem uma propriedade interessante. De maneira bizarra, ele se ajusta a mim. Quando eu me apresso, todos os semáforos se apagam. Quando eu quero chorar, uma nuvem se forma, derramando chuvas que escondem as minhas lágrimas. Agora mesmo sinto como se tal nuvem estivesse se formando sobre mim. Estou triste. Tem certeza de que é apenas isso? E o que mais seria? Nunca sequer exercitou a ideia de que tudo isso está apenas em sua cabeça? Três pontinhos. Eu acho que é a primeira opção. As instruções não disseram nada sobre isso. E aparentemente esses comprimidos também não funcionam em mim. Então a pessoa obviamente toma medicação, né? Talvez antidepressivos. Talvez outros remédios pesados. Tarde a preta, não sei. Isso não tem nada a ver com comprimidos. Não sei se a primeira opção é a mais adequada. Mas eu também não quero ficar mudo, né? Por favor, só quero voltar pra casa e me deitar. Sou muito grato a você, mas por favor, não diga mais nada. Você tem que acertar a ver... Tá, eu não vou dizer mais nada. Quer saber o quê? Já que sou uma personagem em um romance visual, quero conversar com quem estiver lendo isso. Comigo? É Doki Doki! É Doki Doki. Agora o protagonista vai falar comigo. Como queira. Eu aperto minha cabeça com minhas mãos e crio um bloqueador mental. Pelo canto dos meus olhos eu vejo um pequeno banco. Ótimo local para monólogos e clichês de romances visuais. Eu me aproximo, colocando um pesado saco de leite por perto e argendo minha cabeça para o céu. Três pontinhos. Ouça. Estou um pouco envergonhada, haha. Eu sei que estou ficando louca. Os remédios estão tendo cada vez menos efeito, então... No fim, as coisas acontecerão sem dor, eu espero. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho que digitar? Sim. Escreva com uma letra maiúscula, assim você estraga a narrativa. Você entende o que eu estou falando? Sim. Sério? Eu devo ser o completo oposto de uma protagonista exemplar, não sou? Para ser honesto, eu nunca li muitos romances visuais. Às vezes eu me arrependo disso porque agora eu preciso me esforçar bastante simplesmente para atingir letras e palavras. Tá batendo. Tá batendo. Tá batendo. Tá batendo. Tá batendo. A propósito. Se não se importa, prefiro não contar o meu diagnóstico. Que pelo menos você me veja pelo que eu realmente sou. Mesmo que você seja uma invenção minha, não tire isso de mim, ok? Não me pergunte sobre muitas coisas. Quão estúpida é tudo isso? Desde o início você tem me seguido, ouvindo meus pensamentos loucos, ouvindo minhas conversas estúpidas. Talvez eu pareça louco e estranho para você, haha. Como é ver o mundo através dos meus olhos? Desde que bem, algo aconteceu, eu só vejo vermelho por todas as partes. Não tá explicado por que tudo é vermelho assim, né? Não se preocupe comigo. Há muito tempo eu já me acostumei com isso. Para ser sincera, até me esqueci de como são as outras cores. Deixe pra lá, haha. Aqueles monstros do mercado, eles não me assustam. Eu sei que eles não irão me machucar. Às vezes acho que eles são quem estão com medo. Dá pra imaginar? A propósito, se quer me perguntar o que aconteceu, por favor, não pergunte. Você promete? Sim. Sério? Você promete? Sim. Sério? Você promete? Prometo. Estou falando sério. Mas é claro que você não poderia não perguntar. No fim das contas, eu só estou falando comigo mesmo. Mas sendo mais tarde, eu pensaria nesse assunto. Então, quer realmente saber o que aconteceu comigo? Tá. Vamos saber. Eu tô com medo de saber, sendo bem honesto. Tá foda. Esse jogo tá foda. Esse jogo tá foda. Esse jogo tá foda. Eu achei que era só comprar leite e jump scare. Não vou tomar muito do seu tempo. O que você vê? Nada. Tem certeza? De uma forma ou de outra, este é o meu pai. Caralho. Quero dizer algumas de suas partes. Nós temos uma família muito complicada. Mas apesar dos nossos problemas, eu nunca pensei que... Desculpe, eu não deveria ter aumentado o tom da minha voz. Bem... Ele se jogou da janela e morreu. Esta é minha última memória, então uma longa lacuna. Estranho, muito estranho. Hoje é a primeira vez que consigo comprar algo de um mercado sem sérios incidentes. Claro que os medicamentos me ajudaram, entretanto, acho que é graças a você. Eu não conseguia parar de pensar, não cometa erros na frente do leitor. Ou, meu Deus, o que vão pensar. Não sei por que decidi me tornar personagem um romance visual só para ir ao mercado hoje, mas isso funcionou. Obrigado. A propósito. Eu acho que existe um tipo de estrutura em nossa comunicação. Melhor assim, haha. Ah, ela tirou a borda, velho. Caralho. Mas mesmo assim, estou tão triste ultimamente. Eu penso cada vez mais no que minha vida se tornou desde que o pai... E você sabe. Dia após dia é sempre o mesmo. Eu tentei tantos remédios que mal consigo perceber diferenças entre eles agora. Bem, desde que me mantenham em pé, estou feliz. Haha. Mas quer saber de uma coisa? Hoje é um dia especial, porque tenho você. Quero te contar... O que aconteceu? Isso foi muito rudos da sua parte. O que aconteceu? Ah, não. Não te pressionarei. Só quero te aconselhar. Vá pra casa. Entendo. Bem, querido leitor. Vamos indo, então. Ok, tá passando por vários cenários. Eu chego ao meu andar e descanso no corrimão, fazendo isso todos os dias como um ritual. Acabei com o meu medo de altura. Os remédios perderam o efeito há alguns minutos, então estou curtindo o relaxante silêncio. Quando soube os efeitos dos medicamentos, melodias terríveis e desagradáveis recuam em minha mente. Em conjunto dos sons do mundo em minha volta, elas criam dissonâncias horríveis em minha cabeça. Viro-me e entro em meu apartamento. Tá, tem uma janela. Ai! Você trouxe leite? Ai, mano. Oi, mãe. Então, essa é a protagonista e essa é a mãe dela. Você trouxe leite? Sim, mãe. Caralho, mano. A mãe parece uma personagem de terror de um filme japonês. Seus remédios novos ajudaram? Sim, mãe. Vá para a cama. Sim, mãe. Deus me livre, velho. Leite comprado. Acabou o jogo? Acabou o jogo? Acabou o jogo? Mano. Caralho. Caralho. Espera aí. Espera aí. Espera aí, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou jogar ele mais uma vez. Vou pular todos os diálogos que eu já vi. E eu vou escolher um outro caminho. Porque eu preciso ver o que... Esse jogo me deixou sem palavras, velho. Na moral. Tá, vamos lá. Propositalmente, vamos ser grossos. Vamos fazer com que... Vamos interpretar uma situação onde a cabeça da menina... Sabota ela todos os dias, tá ligado? É basicamente o que eu acredito que seja. Estou respirando profundamente. Olá, eu gostaria... Droga, me esqueci. É minha décima nona tentativa e ainda estou falhando. Eu mordo meus lábios com raiva. Então, mais uma vez. Olá, eu gostaria de... Uau, uma palavra a mais, tá? Minha opinião, tá? Essas são as partes que a gente já passou, tá ligado? Haha, perdedora. Eu não sei se vai mudar alguma coisa. Não sei. Estou tentando, só. Por favor, não me insulte. A propósito, você vem andando com o seu pé esquerdo e as fotos... Tá. Essa parte é... Essa parte está igual, tá ligado? Você tem que cancelar o caso do passo anterior. Essa não é a primeira vez. Você é tão estúdio... Ai! Parece que Gabs não me ajuda. Acho que tentarei outra coisa da próxima vez. Ok, definitivamente eu não estava esperando por isso, tá? Eu, honestamente, por um momento eu estava achando que ia ser só um jogo de terror, com coisas perturbadoras na tela, com alguns jumpscares, com algumas paradas aqui e ali, meio que implícitas, mas... Definitivamente eu me impressionei muito com a experiência deste game aqui, tá ligado? É um terror psicológico muito fudido, de uma maneira completamente diferente, mas que também quebra a quarta parede de uma forma muito inteligente, como fez o Doki Doki Literature Club, tá ligado? Definitivamente o jogo me pegou pra caralho, tá ligado? Porque toda essa questão de doenças mentais, de coisas em relação ao psicológico fraco de uma pessoa, remédios, depressão, ansiedade, toques, enfim, esse tipo de coisa sempre me pega pra caralho, tá ligado? E definitivamente isso aqui não foi diferente, tá ligado? Leite dentro de um saco de leite foi simplesmente maravilhoso, tá ligado? Honestamente, na minha opinião, foi um jogo curto, sem enrolação e que passou a mensagem que queria passar, tá ligado? Basicamente, pelo que eu entendi, se trata das dificuldades de uma pessoa com diversos problemas relacionados a um trauma que aconteceu no passado, que no caso foi o suicídio do pai da menina, e enfim, ela tem diversos desafios somente pra comprar uma porra de um saco de leite, tá ligado? E você meio que vê essas dificuldades dela, você vê isso dos olhos dela, da cabeça dela, enfim, nossa, que situação de merda, né, velho? Que puta situação de bosta, mano, Deus me livre, velho. Mas enfim, eu acho que esse jogo definitivamente passou o recado que ele queria passar, tá ligado? Eu, honestamente, não vi praticamente nenhum brasileiro jogando isso aqui, tá? Eu recomendo que vocês recomendem para mais pessoas conhecerem essa experiência aqui. Mas e você aí? Já comprou seu leite hoje? Gostou do vídeo? Então aproveita pra deixar aí embaixo o que você achou do vídeo nos comentários, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa um like bacana embaixo. Me recomendem mais jogos pra jogar futuramente. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre todos os tipos de leite do Brasil, tá ligado? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Falou, um beijo pra vocês, até mais e se cuidem, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus